Uma beleza dessa só com uma torcida. Vai rolar, hein? Rolou a bola! Começa a grande decisão! Tá valendo taça, tá valendo caneco pra Palmeiras e São Paulo. Vem bola pra área. Desvio de cabeça pro meio, a sobra, pegou de primeira o Coutinho. Abrindo na ponta direita, se manda o São Paulo de novo. Ferreira pediu o bolo, cruzamento, é pro Rio! Entregou essa bola no pé do Belé. Ótima oportunidade pro Palmeiras. Riquelme dominou, encarou, levou a marcação, bateu pro gol! Matada por dentro o Goto. Limpou a marcação, bateu pro gol, bloqueado, vai sobrando o Belé! João Pedro! Passou bonito. Belé tinha a opção da devolução, preferiu conduzir. Perna esquerda, Belé bateu pro gol no canto. Vem bola na área, Vitor Reis invade, desvia! Vai sobrar no Estevão! Bateu por cima. Bola. Cima no Palmeiras, bola de pé em pé. Na velocidade vem o Estevão. Acelera, botou na frente o Estevão. Bateu! Gol! Dos Crias da Academia! É de uma estrela ascendente do futebol brasileiro, Estevão! Camisa 10 do Palmeiras não é pra qualquer um, mas ele veste e fica levinha, né? Olha como ele conduz, cria a jogada, abre o espaço e de perna direita, observa o cantinho aberto. Pro pé direito, William, pro pé esquerdo, é o Igor, bateu fechadinho, desvio! Ficou no chão o jogador do Palmeiras. Olha o professor! Parece que ficou caído, vamos ver de novo? Foi o Luíde, hein? Tomou a bola. Consegue o passe, bota na frente, Luíde, encara a marcação, passou na primeira. Na segunda, na frente, Belé! Invadiu, bateu, cruzado, soltou o goleiro, voltou, põe fora! Outra bola rola. Olha o Estevão, tapa na frente, avançou o Luíde, invadiu, chamou o pênalti que o juiz não deu. Olha o São Paulo chegando. Bola aberta, vem o chute de fora, passe, vai embora! Essa bola na frente. Jogou por dentro, Felipe, boa bola! Rian bateu na trave! O William pegou o chapô, foi bloqueado, insiste o São Paulo. Uma, duas, três, perdeu! Aqui com o William Gomes e Caimão também, quer dizer, trocou com o Henrique, Henrique por esse lado aqui agora, tem que ter uma... Olha, bola roubada, o William, invadiu, entrou na área, bloqueado pelo Benedetti! Levantou, fechadinha! Quase pinta o segundo do Palmeiras! Não foi o Benedetti não, tá? Olha a recuperação do Palmeiras, Luíde! Teve gente gritando gol, né? Quem todo tenta o passe? Ferreira perdeu bola. Olha o Palmeiras chegando, boa bola no Riquelme, invadiu! Bem demais, João Pedro! Para os jogos regulares, o Tia funciona. Olha o lançamento para a área, saiu de soco, o goleiro voltou no Henrique! Defesa no campo de ataque, Estevão driblou, encontrou o Ramon, deu opção, Ramon de fora! Para fora! Estevão! Canhotinha direto! Movimentação do Benedetti, também do Vitor Reis, o desvio do Luíde! Bernardo fez a tabela, Henrique de letra, bateu, voltou, Rinha Francisco, pintou ali uma bicicleta, pediu pênalti! Tem VAR, hein? Pediu pênalti, tem VAR! O Cauê, que é um excelente zagueiro, um cara que se coloca bem, entrega muito... Desculpa, Gonza, mas esse toque no braço do Cauê, Vitor, pode caracterizar pênalti. O Palmeiras vai se aproximando da conquista do título, olha a bola perdida no campo de defesa do São Paulo! Estevão no PDN! Ele decide, não tem jeito, o melhor amigo das redes está presente, Estevão! O craque do campeonato e da seleção brasileira, faz o gol que vai dando o título ao Verdão! Gol! Um dos crios da academia! Estevão! E de novo, de novo com o pé direito! Com o pé que é o menos bom, vai! Estevão correndo lá na ponta direita! Luiz Arthur conduz, Estevão invadiu no meio! É pênalti! É pênalti para o Palmeiras! E está difícil de segurar o menino, hein? Como é que faz para segurar o Estevão num dia desse? É só com falta! Toma a distância! Vamos ver se agora vai de perna esquerda! Estevão! Estevão partiu! Correu no ritmo dele! Gol! De quem resolve! De quem decide! De quem veste a 10 do Palestra! Com orgulho, com leveza, com alegria! Linha atacante de habilidade, de raça, de talento, de qualidade, de decisão! Linha atacante de Estevão! O Palmeiras faz 3 a 0! Assina seu nome no troféu! O que tiver de tempo agora, a gente espera, a gente aguarda, é protocolo! Tentar reagir ou tentar alguma coisa, o moleque vai e faz dois gols e acaba com o jogo! E aí, perdeu a cabeça! O jogador do São Paulo está expulso! É uma atitude que, na minha opinião, tem que ser conversada internamente, porque é uma agressão, né? Olha a falta aí! Cobrança de volta para o Uberaba! Pé direito! Fala aí, Rafa! Claro que ele é um jogador diferenciadinho, mas tem que ter calma! Ah! Apita o árbitro! A hegemonia se mantém! A base do Palmeiras! E os crias da academia varrem mais um título nacional! O Palmeiras é bicampeão brasileiro sub-17!